Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do e-commerce puro, eu sou o Gabriel Bolli com o lojista real de verdade que acompanha o e-commerce todo santo dia, você pode acompanhar isso no meu Instagram. Inclusive, o que eu vou trazer aqui nesse vídeo é uma mudança de poder testar coisas novas e focar na venda, vender mais, tá? Esse vídeo vai ser bem legal, bem interessante. Se você não é inscrito, se inscreva, tem muito vídeo legal aqui no canal e bora lá, vamos começar. O tema desse vídeo é como usar a Eulist. Eu vou usar a Eulist? Vou usar e eu vou te explicar agora. Se você é um inscrito antigo, você pode até estranhar porque eu tenho um vídeo chamado Não Use A Eulist. É onde eu passo uma opinião sincera e que eu mantenho ainda que se você quiser criar uma marca, acaba não compensando usar a Eulist. Mas assista esse vídeo até o final que é bem interessante e você vai entender um jeito que eu pensei para usar. Inclusive, hoje eu subi os primeiros produtos e já tenho ali as primeiras vendas. Vou explicar um pouco da estratégia, o que você pode fazer, talvez faça sentido para você e bora lá, vamos conversar sobre isso. Bom, então eu tenho esse vídeo que fala Não Use A Eulist, você vai encher só a bola deles, dos marketplaces e a marca é importante. Olha as parcerias que eu tenho hoje, tenho parcerias muito boas. E eu aposto com você que eu não teria essas parcerias se eu não cuidasse dos meus sites, da minha marca. Tenho loja oficial hoje no Mercado Livre e compro diretamente com Xbox, Playstation, HyperX, Nintendo e Logitech Brasil. Mas o que aconteceu? No começo de 2021, a Eulist me mandou uma mensagem. Eles pegaram meu contato, mandaram uma mensagem para mim e falaram assim, pô, a gente acompanha teu canal e a gente queria conversar com você. Você não pode vir aqui? E daí eu pensei, ah, eu vou. Até fiz uma brincadeira assim que imaginei que ia chegar lá na Eulist e ia ter vários advogados para falar comigo, poxa, o cara tem um vídeo ali, não use a Eulist, tire esse vídeo do ar. Mas não foi isso que aconteceu. Eles me receberam super, hiper, mega bem, me apresentaram o escritório e o mais legal, eles falaram o seguinte, a gente concorda com tudo que você falou no vídeo. E isso não partiu só de uma pessoa. Outras pessoas comentaram, pô, a gente acompanha teu conteúdo, o que você falou faz sentido. E como eu disse para vocês, eu mantenho a minha opinião. Mas eles pensaram, como que a gente pode ajudar? Tem algo que a gente possa fazer para, de repente, iniciar nessa parceria? Afinal, a gente está tão perto. Duas empresas aqui da região metropolitana de Curitiba. Então, dá para a gente fazer alguma coisa junto? E eu pensei assim, poxa, até tem uma estratégia. Se eu uso o AniMarket, meu hub de marketplace, se a Eulist fosse um marketplace dentro do AniMarket, para eu replicar os meus produtos, para eu trabalhar vezes dois nos marketplaces. Enfim, eu dei essa sugestão. Eles até me explicaram coisas bem legais, que hoje a Eulist tem várias frentes, tem vários produtos interessantes, desde uma empresa logística, sistemas de pagamento, muita coisa mesmo, mas não é o assunto do vídeo aqui, tá? Vamos focar na Eulist da maneira tradicional. Então, conversamos, foi uma reunião bem interessante. E eles ficaram de fazer uma proposta para mim. O tempo foi passando, me chamaram novamente, apresentaram a proposta. E foi até legal, porque nessa reunião, quem apareceu ali rapidinho foi o Tiago Dalvi, que é o fundador da Eulist. Comentou, pô, legal aí o que você vem fazendo. E foi bem interessante. Vou até colocar aqui um registro dessas visitas, que foram muito legais. Mas, o que eu quero te dizer aqui? Eu vi muito valor nessa aproximação da Eulist. Pô, Gabriel, como assim? Você falou para não usar, e agora você está falando que viu o valor, está conversando com eles, vai usar a Eulist? Exatamente. E é o que você tem que fazer com o teu negócio. Ou você vai dar valor para quem não está nem aí para você. A gente alinhou ali um jeito de trabalhar que pode ser bom. Inclusive, começamos agora. Eles se mostraram abertos para a gente conversar, para tentar aplicar alguma estratégia de trabalho. Isso foi legal. E é exatamente o que você tem que fazer. Você tem que cuidar da sua marca, cuidar da sua empresa, para que prestadores de serviço, no geral, cheguem para você e digam assim, olha, o que a gente pode fazer? A gente quer você aqui dentro. Tem algo assim que podemos fazer fora da curva para você? Então, resumidamente, fizeram uma proposta legal, estou conversando com eles, fazendo testes ainda, mas estou torcendo porque dê certo, porque eu quero vender mais, quero vender muito mais. E qual que é a estratégia que eu acho que dá para você usar a Eulist? Novamente, eu mantenho a opinião do primeiro vídeo, mas pense dessa seguinte maneira. E se você estivesse nos Marketplace x2? usando a exposição deles, olha o perfil deles no Mercado Livre, olha o tanto de venda que tem, que coisa absurda. Então, os algoritmos de todos os Marketplaces são coisas malucas, ficam indo para cima e para baixo. Então, um anúncio teu pode não aparecer, mesmo mais barato do que o anúncio dentro da Eulist mais caro. Os algoritmos estão assim, eles não param de mudar. E é a estratégia que eu vou usar. A ShopB vai aparecer x2 em todos os Marketplaces, e você pode fazer isso também. O que eu estou conversando ainda com a Eulist? Como vocês sabem, eu tenho a comunidade do Ecommerce Puro, e eu falei para eles, eu quero algo especial para a comunidade, quero um comissionamento melhor, webinars, um atendimento especial. Isso ainda não está fechado, mas eu estou batalhando, porque a ideia que eu tenho para o Ecommerce Puro é, além de vender mais os meus sites, eu quero trazer benefícios para todos que confiam e acreditam no meu trabalho, todos os membros da comunidade. Então, isso é uma coisa que eu estou trabalhando em paralelo. Já vai ter benefícios para a comunidade, já me adiantaram, eu não sei exatamente o quê, mas eles estão dispostos ali a fazer um trabalho legal com um empreendedor de Curitiba, e eu quero vender mais. Eu quero que as empresas olhem para a ShopB e enxerguem o valor. Assim como as parcerias que eu tenho hoje exclusivas, também olharam. E as parcerias exclusivas que vão fazer você vender melhor nos Marketplaces. Hoje eu vendo webcam da Logitech pra caramba, vende demais, porque ninguém tem. E quando chega no Brasil, só as lojas oficiais compram. Então, eu vendo fácil nos Marketplaces. E agora eu vou vender vezes dois. Um ponto positivo que eu pude perceber também, apesar que eu estou no early stage, nos primeiros passos da Allist, que o aplicativo deles é bem legal. Não estou puxando sardinha, estou testando, tanto que à medida do tempo que eu for usando, eu quero trazer isso em conteúdo. E se não der certo, vou falar para vocês também, olha, não deu certo. Até porque estamos agora nos primeiros dias dessa parceria, só que o aplicativo deles é legal. Gabriel, tá, mas o que isso tem a ver, Gabriel? Porque pense, eles não estão inventando a roda, eles estão facilitando. Então, eles precisam ser bons em usabilidade, em design, tecnologia. E tem Marketplaces que você entra no admin deles e dá vontade de chorar. Aqui, pelo menos pelo que eu vi, eu achei bem legal, principalmente ali, o aumento de preço, controle de estoque e etc. É sinal que a Allist não tem um público, vamos dizer assim, especial, chave? Não, pode ter, de repente, alguém que não é tão chegado à tecnologia, ou uma pessoa mais velha, ou até mesmo alguém mais novo, assim, que, puxa, eu não curto tanto tecnologia, eu quero uma solução que simplifique a minha gestão em Marketplace. Pode ter um perfil assim, que para essa pessoa, eu indico, realmente, a Allist no modelo mais tradicional dela. Mas, se você quiser criar a sua marca, criar um negócio, assim, para ser a longo prazo, de forma agressiva, uma gestão especial, talvez a melhor maneira de você usar, seja essa aqui. De você criar toda a tua operação em paralelo e também usar a Allist. Porque, pense, você vai aparecer vezes dois nos Marketplaces. Outro ponto bem positivo, é que hoje eles têm um sistema logístico próprio. Então, você vai ser mais competitivo nos fretes. Imagina que você tem um produto por R$100 na Allist, certo? Só que você está fazendo isso que eu falei e também tem que ser o cadastro próprio, numa Amazon da vida. E você anuncia esse mesmo produto por R$90. Sabia que tem chance de você vender na Allist? Porque, como eles entregam uma solução de frete especial, um frete deles próprio, talvez esse frete seja mais competitivo, que no final da compra, vai dar mais barato comprando no cadastro da Allist, dentro da Amazon, porque a somatória de produto mais frete para o consumidor final vai ser mais interessante. Vai que você envia por correios e paga R$30 no frete. E pela Allist é R$9 no frete. Então, você fica mais competitivo. Ou um prazo mais rápido, coisa do tipo. É o que eu estou aplicando aqui. Essa é a minha estratégia. E o meu objetivo sempre é seguir em frente, vender mais. E é o que eu sempre repasso para você. Foca na venda. Mais uma vez, não esqueça de me seguir no Instagram. É importante. Tem o link também do canal no Telegram, aqui nos comentários, na descrição. Eu vou começar a fazer mais e mais lives. Eu gostei demais de fazer as primeiras lives com vocês. E se você usa a Allist, comenta aqui embaixo. Fala um pouco da sua experiência, o que você gosta, o que você não gosta. Dê sugestões para a ferramenta. Porque na primeira conversa que eles me chamaram, eles pediram sugestões. E foi exatamente o que eu fiz. Eu dei ali a ideia de colocar como um novo marketplace dentro do meu hub AnyMarket. É isso. Espero que você tenha gostado. Espero o teu feedback. Até o próximo vídeo.